E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo da nossa série de Total War Rome 2. Galera, a gente tem que continuar aqui a nossa campanha, né? É, a gente tem que continuar aqui. Seguinte, eu tô pensando pra onde eu vou agora. Deixa eu marchar pra cá. Pra esse lado aqui. Beleza, chegamos aqui. É o seguinte, vou marchar pra cá, pra ponta. A gente tem esse pessoal pra acabar com eles aqui. Com a Liga Etrusca. E de quebra pegar essa ilhazinha pra gente aqui, mano. Só que eles tem navios e eles tem esse exército aqui que tá recrutando. É o seguinte, eu vou acabar com eles. Eu vou vir pra cá com o meu exército e eu vou invadir no próximo turno, talvez. Vamos ver o que dá pra construir em Roma. Pra não ficar aqui à toa. Vamos construir... Pera, tem mais coisa pra construir aqui? Não, não tem. Tá. Vamos construir aqui... Um fórum público. Pra aumentar a ordem pública. Fora isso, não constrói mais nada, não. Vamos raidar... Raidar aqui a rota comercial dos caras. Ih, eu fiz merda. Eu escolhi pra raidar a rota comercial dos caras. E eu não... Pronto. Tô pegando o dinheirinho dos caras aqui. Tá, no próximo turno a gente invade, beleza? Vamos passar. Se a gente não acabar com os etruscos, eles ficam formando um exército ali até atacar a gente de novo, mano. Por enquanto... Por enquanto ninguém entrou em guerra com a gente. Ah lá, o navio. Nossa. Sai fora. Navio grande da porra. Navio grande não, é. Exército grande da porra ali, mano. Não tinha nem como lutar contra eles. Vambora. Galera, lembrando, tá. Após três vídeos por dia. Um meio-dia, um quarta da tarde e um às dez da noite. Esse eu tô tentando mudar o horário. Beleza. Siracusa e Cartago entraram em guerra. Por isso que a gente viu um navio de Siracusa vindo pra cá. Épirus... Ah não, esse aqui é Atenas. Eu confundi. Beleza. Beleza, a gente tem um acordo comercial com o Siracusa, mas só eles ganham? Qual é a impressão minha? Parece que só eles ganham. Estranho isso. Tá, seguinte. Esse exército dos caras... É grande, mas a gente dá conta. Vamos vir pra cá. Ou a gente espera mais um turno, vai? Não, se a gente esperar mais um turno pra poder recrutar unidades mais fortes... Príncipes e Triari? Príncipes e Triari? A gente não vai dar tempo de atacar os caras enfraquecidos, né? Ah, vamos vir pra cá. E vamos continuar raidando a rota comercial deles. Vamos pra água. Nossa, double time não adianta nada. Vamos vir por aqui por trás. Beleza, no próximo turno a gente vem por aqui por trás e pega os caras. Vamos passar, que a gente acumula um dinheirinho e a gente dá upgrade depois. Parece que os gregos, como sempre, estão se matando, né? Estão em guerra ali, se destruindo. Siracusa tá movendo os barquinhos. Ok. Beleza? Beleza, a gente tá... Ligúria e Massília negociaram paz. Reformas suplementares. O que tem aqui? Construção. População. Beleza, tem muita população na Itália e na outra região. Tá. Pegamos as pesquisas militares. Mais munição? Não. Mais moral? Não, vamos voltar para as pesquisas aqui de... De crescimento aqui das paradas. De crescimento das províncias. Vamos pegar aqui... Manipular barracks, que a gente desbloqueia as unidades mais fortes. E... Acho que o certo seria dar upgrade. Nesse porto aqui. Que a gente ganha mais dinheiro. Vamos dar upgrade nisso aqui, no mercado. Amfiteatro. Delicacy... Não, isso aqui tira ordem pública. Tira comércio local. Amfiteatro. Não, vamos dar upgrade aqui. Porto de troca. GG. Cinco turnos. Na real, cadê a outra província? Vamos dar upgrade nessa cidade aqui. Vamos botar uma guarnição aqui em cima. Por causa da gente ser atacado pelos gregos aqui. Eu duvido que eles vão atacar a gente, tá? Só tô só... Conjecturando. Vambora. Vamos lá com o nosso exército aqui. GG, desembarcamos. Próximo turno a gente dá aquele ataque fodido nos caras. Vamos só passar o turno. Vamos ver quem é que tá puto com a gente. Épirus tá puto com a gente. Por diferenças... Ah, isso aqui é coisa passada. A campanha já começa assim. Massalia tá puto com a gente. É, Massalia tá puto com a gente. Acho que é melhor parar de raidar as rotas comerciais dos caras aqui. Vamos parar de raidar? Cadê os navios dos caras? Só tem três. Vamos vir pra cá? Beleza, vamos vir pra cá. Atrair a atenção dos caras. Nesse Total War não tem como aumentar a velocidade que as facções jogam o jogo. Igual nos Total War os mais recentes. Ó o cara, mano. Filho da puta. Emboscou a gente. Beleza. Ah, ele emboscou a gente na instância de marchar. É um desgraçado. Tá, seguinte. Vamos lutar mesmo assim. A gente luta mesmo assim. A gente tem mais chance de vitória se lutar manualmente. Olha que filho da puta, mano. Emboscou a gente. Onde é que estão os inimigos? Onde é que estão os inimigos? Tá, os caras estão bem ali. Italian Spearman. Vamos botar esses caras. Cara, eu não tenho ideia de onde os inimigos vão vir. Talvez eles venham todos debaixo ali. Não tem como saber. Meio... Vem pra cá. Fica aqui. Fica aqui. Vem que não tem como saber, né? Droga. Fica aqui vocês. Fica aqui vocês. Eu não tenho como usar muito as unidades, né? Vamos só acelerar aqui. Eu vou pra cima desses caras aqui, mano. Com o que eu já tô vendo aqui. Ah, tem mais unidades inimigos ali. Eu vou atacar a cavalaria do cara. Nossa, esse cara tá fudido. Beleza, vamos atacar aqui pra cá. O general inimigo tá morrendo, cara. Vamos tacar a lança aqui nesses malucos aqui. Não vai sobrar muita gente, não. Vambora. Nossa, eles tão morrendo. Tão perderam muito feio aqui. Buffa esse cara aqui pra ele não perder. Aqui no meio a gente tá segurando. Tão perderam decisivamente o que a gente tá segurando. A gente poderia usar o general aqui pra fazer a estratégia do martelo e da bigorna, mas eu acho que não funcionaria nessa partida aqui. Vamos só atacar os caras aqui. Será que funcionaria a estratégia, mano? Pegar o general inimigo por trás aqui? Ah, não, mano. Vamos lá, vamos ver se eu consigo. Dar um charge pelas costas aqui e depois vazar com o general. Boa. Vaza agora. Consegui. Nosso general está sob ataca. Eu consegui, eu consegui. Eu fiz eles recuarem. Boa. Saia, mano. Saia, maluco. Saia, maluco. Saia, maluco. Beleza, tamo ganhando. Caralho, não sei como que a gente tá ganhando isso. Eu não sei como a gente tá ganhando isso. Tá, é maluco. Tem que tomar cuidado pra não ser pego pelos caras aqui. Vamos charge-nos em cima desses caras aqui. Olha o general inimigo aqui, mano. Se eu matar esse cara, esses caras... O combate acaba. Eles vão começar a fugir. Eles são cansados. Eu vou pegar um por um. Tomara que o meu general não morra nessa brincadeira, mano. Corre pra cá todo mundo. Boa, a gente tá matando. Ele vai morrer, o general inimigo. Corre, maluco. Boa, morreu. Quer dizer, a gente derrotou ele, né? Não tem como saber se ele morreu. A gente vai ter que fazer a estratégia. A gente vai ter que fazer a estratégia, mano. Martela e bigorna. Vem aqui. Charja por trás. Sai rápido. Sai rápido. Charge esses caras aqui agora. Pelas costas. Vai ter que ser assim, mano. Beleza, eles estão fugindo. A gente tá ganhando. Orders, entendeu? Comandante. Forward. Ready and waiting. Rome is mama to us all. We await your command. Forward. Orders, understood. The munitions. Our men flee the field of battle. Cara. This is a shameful display. Boa, a gente tá ganhando. Alguns carinhas tão fugindo, mas a infantaria tá dando conta. Luce. Ferrari. Corre pra cá, todo mundo. Vou charjar aqui pelo lado. Beleza, a gente fez uma caixinha. Fechou os caras aqui. Boa, agora sai. Tá funcionando. Tá funcionando, tá funcionando, tá funcionando. A moral dos caras tá acabando. Eles tão fugindo da gente. Reveal, Reveal, Reveal. General. Dois armas. Mars, ajuda-nos. Boa. Boa. Boa, mano. Agora é só atacar os caras. É só atacar quem sobrou, cara. Conseguimos. Cara, que batalha fodida, mano. Vou ser sincero. Se a gente não tivesse sido emboscado, a gente não teria perdido essa batalha não. Quer dizer, a gente ganhou a batalha, né? Mas se a gente não tivesse sido emboscado, a gente não teria perdido tanto soldado. A emboscada... Olha só, mano. Vitória. Vitória custosa. Caralho. Caralho, mano. A gente matou muito. Mas repetindo o que eu tava falando. A gente foi emboscado na instância de marchar. A nossa moral tava reduzida. Se a gente não tivesse sido emboscado, a gente não teria perdido tanto soldado assim. Eu vou acabar com esse exército dele, mano. Eu vou até o fim. Deixa eu ver. A gente dizimou duas unidades dele. Acho que três. Quatro. Nossa. O exército do cara tá todo fudido, mano. A gente acabou com todo mundo. Toma. Olha lá, mano. General. Nossa. Comemos o rabo de todo mundo. Vamos lá. Ele fugiu. Acho que a gente consegue atacar ele e depois ainda fazer um cerco na cidade dele e matar geral de fome. Acho que é possível. Vamos ver. Tá bom. Caralho, nosso exército tá bem merdinha. Vamos atacar. Uai, como... Como que o exército inimigo tem vantagem, mano? Como que eles têm vantagem? Acho que merda. Vamos salvar. Vamos dar um quick save e vamos atacar. Como que eles têm vantagem? Isso não faz sentido, cara. Que vantagem é essa? É o HP, a vida que eles têm? Neblina? Não. Nada de lutar em neblina. Chuva? Não. Porra, neblina de novo? Vamos lá. Caralho. Vai ter que ser da neblina? Fudeu. Cala a boca. Tá, seguinte. Todo mundo aqui tá arregaçado. Tá tudo fodido. Vão ter que ser vocês dois. Esse cara aqui. E vão... E vão... Liderar a ofensiva, mano. E a gente vai ter que tacar a lança no inimigo. Até ele chorar. Esconde aqui geral. A gente não tá vendo o inimigo por causa da porra da neblina. Vambora. Não tem ninguém aqui, mano. A gente não tá vendo ninguém. Olha... Ah, a gente tá vendo agora. Lá na frente. Beleza. Beleza, mano. Só tem lanceiro do outro lado. Vamos avançar pra cá. E manter o pessoal escondido. Manter o pessoal escondido aqui. Mais pra baixo. Pra cá. Eles vão ter que vir pra cima da gente, cara. Não tem como a gente ir pra cima, não. Com esse exército pequenininho. Aí é foda. Com esse exército enfraquecido, no caso, né. Deixa eu ir lá pra frente com o general. Atrair os caras. Chegar perto e voltar. Estratégia que... Costuma ser feita. Atrair os caras. Estratégia. Atrair os caras. Meré, infantry. Vem pra cá. For Rome. Estratégia. Hail. General. E aí? E aí, general inimigo? E aí? Nossa, tem muito soldado ainda, cara. Ah, tem uma cavalaria nobre aqui. Vamos ver. Os caras estão vindo pra cá. Vamos vir pra cá. Estão vindo pra cima. Bora, maluco. Corre pra cá, corre pra cá, corre pra cá. Olha isso, cara. Eles voltam. Eu quero atrair eles pra cima de mim. Caralho, meio que fodeu aqui. Vamos lá. A gente vai ter que lutar juntinho. Pra ganhar essa batalha aqui. Se é que dá pra ganhar essa batalha, né? Eu pensei que a gente fosse ganhar fácil depois de vencer os caras. Estratégia. Relíquidos. Prontos para ordens. General. Cohort Parate. Bora pra cá. Certo, domínio. Caralho, mano. Olha essa merda, cara. Tem que ficar atraindo os caras. Isso é muito chato. Tem muito, tem muita unidade desse lado. Acho que o general dos caras está do outro lado. Deixa eu vir pra cá. Ah, olha aqui. O general vai ficar desse lado aqui. O general não vai se mover. Seguinte. Move pra cá. Rápido. Alguns deles vão fugir. Eu vou ter que colocar esses carinhas aqui pra lutar, mano. Esses velitas aqui pra lutar. É o jeito. Tá, vamos lá. Eu vou ter que fazer a estratégia do martelo e da bigorna. É isso. Dá a volta por aqui. A gente tem que ganhar um flanco. Tem que escolher um flanco pra ganhar dos inimigos. Esse aqui do meio. Esse aqui do meio precisa ser ganho. Nosso general está sob ataca. Recua. Eu não acredito, mano. Os caras já estão fugindo. Cala a boca. É, os inimigos já estão fugindo. Aí é merda, velho. Nossa, general, os caras estão vindo atrás da gente. Não adiantou, porra, Nilma. Não adiantou nada. A gente perdeu o general ainda. Então eu não vou lutar essa batalha, mano. Eu vou voltar aquele save maroto lá. E a gente não luta essa batalha. A melhor coisa que a gente faz. Nossa, eu não acredito, cara. Os caras só tinham lança. Olha essa merda, cara. A gente perdeu pra esse exército de lança. Puta que pariu. Beleza. Só acaba. Que tristeza. Beleza. Vamos voltar aquele... Olha isso, cara. Que humilhação. Não deu pra fazer nada, cara. A gente... Eles mataram muito mais que a gente. Puta merda. A gente vai ter que vazar e voltar pra Roma. Não tem como tomar essa cidade agora. Nessa situação que o exército ficou. Pera aí. Esse autosave aqui, ele volta pra onde? Vamos voltar pro autosave? Ele volta pro turno 7. Será que é antes da gente atacar? Provavelmente. Vamos dar uma olhada. É. Isso aqui foi antes da... Foi antes daquela batalha fodida lá. Caralho. Vamos recrutar uns mercenários? Vamos recrutar uns mercenários pra ajudar a gente aqui, mano. Ahn... Cavalaria. Não, pera aí. Cavalaria não. Cavalaria não. Vamos recrutar uns três mercenários aqui. Oh, porra. Não deu pra recrutar? Vamos recrutar uns mercenários aqui. Pronto. Contratamos três mercenários. No próximo turno, a gente manda eles embora. Vamos ver se eles... Se esse exército do cara vai tá... Vai tá gigantesco a ponto de estragar... Arregaçar com a gente num turno só. Atacou a gente. Beleza. Emboscada. Olha que filho da puta. Vamos lá. Vamos lutar essa emboscada. Vamos ver se a gente se... Se a gente consegue garantir essa emboscada melhor do que antes. Cara, ou as tropas deles são muito melhores ou aí há... Privilegio emboscada sempre, né? Porque é puta merda, mano. Cadê o exército inimigo? Cadê o exército inimigo? Tá bom, cadê? Tá bom, cadê? Beleza. Acho que é... Tá bom. Bota geral pra correr. Vem você pra cá. Tá, tem mais inimigo pra lá. Vem você pra lá. Vou mandar os caras pra cima da cavalaria inimiga. Nossa, mas que merda que deu aqui, cara. Vamos flanquear esses caras aqui, já sei o que eu vou fazer. Nossa, tem uns caras aqui matando pra caramba. Vamos mirar aqui com o meio com os velites. Vamos vir pra esse lado aqui. Acho que se a gente mirar no general inimigo, a gente mata alguém, hein? Vamos flanquear os caras? Não é possível, mano. A gente tem que flanquear esses caras. Tá matando pra caramba esses caras aqui. Beleza, a cavalaria inimiga tá perdendo. O quê? Boa, o general inimigo morreu. Era o que a gente queria. A gente queria a morte do general inimigo. Vamos flanquear os caras. Meter... Meter lança nos caras aqui. Sons of Mars. Verarii. Vectoria. 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 Lide-nos. Italiano Spearman. Uma das unidades que usou toda a munição. A cidade. General. Valetes. Quick marcha. Jupiter dá-nos força. Valetes. Nossa. Beleza Tá, o general inimigo tá perdendo Um dos nossos unidos Usou toda a sua amunição Boa Cara, tamo ganhando Tamo ganhando melhor do que Do que da última vez Um dos nossos unidos usou toda a sua amunição O que fez diferença Foi aqueles mercenários que a gente recrutou Os mercenários e o general inimigo Ter morrido Sons of Mars A starte Melo-infantry General Order and glory Italian spearman Advance at speed Hum, recua vocês três aqui Vou usar esses caras pra flunk Na real não Vou usar pra fortalecer aqui O ataque Spearman Ready for orders Break For glory March At speed Ready Ready and waiting As you command Vamos vir pra cá Beleza A gente tá ganhando os caras Estão fugindo Caralho Tinha uma unidade aqui embaixo Eu não vi Larguei lá embaixo Sem querer Beleza Opa Nossa, tá muito melhor do que antes Sem comparação Os mercenários fizeram diferença GG Vitória decisiva Caralho Mano Mil vezes melhor do que antes Eu nem sempre gosto de ficar voltando o save em jogo de estratégia Mas porra Dessa vez Se eu não tivesse voltado o save Talvez seria o fim dessa campanha Eu ia começar de novo Beleza Comemos o rabo deles Vamos vender os Vamos liberar os cativos Os caras que a gente prendeu Criminosos Quase que eu falei criminosos Beleza Beleza Construção completa O que esse barco tá fazendo aqui, mano? Comecei a... Nossa, tem artilharia Sai fora Eu vou vir pra cá Com esse barco aqui Eu vou... Vou correr pra cá Correu Correu Otário Não Ah, não Não, não, não Ah, jogo Por que que fez isso comigo Não, não é possível Quick save Não Auto save Mano, o jogo me trollou, galera O jogo me trollou Eu fui mover o boneco Cliquei errado Meu Deus Meu Deus, o jogo me trollou Vamos recrutar mais cavalo Pronto Mais infantaria Pronto, temos cavalo agora GG Próximo turno a gente ataca aqui a cidade do cara E foda-se Vamos construir indústria aqui Nessa região aqui GG Porra, mano Eu devia ter atacado o cara num turno só A porra do jogo me fez dar misclick Olha lá O lugar chamado é Caralis O nome do lugar é Caralis Puta merda, mano Minha mente de 15... De... De quinta série Aflora toda vez que eu vejo os nomes Engraçado Olha lá O cara fugiu Eu vou tomar a cidade dele Ele fugiu Sem capital É... Sem capital O exército inimigo Morre de fome Beleza Beleza Tem um exércitozinho merda A gente toma em um turno Auto resolve Acabou Agressivo Balanceado Protetivo Agressivo, vai Beleza, mano Tomamos a capital deles É nossa É nossa Ocupamos GG Agora eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar esses mercenários aqui Eu vou me livrar deles Eu vou me livrar deles Da desbande Pronto Não preciso de mercenário mais não Esse porto aqui Vai ser um porto militar Isso aqui vai ser Acho que o Grand Pits aumenta o tanto de... Que o exército se cura Vai ser um Grand Pits Beleza Pela boca Eu vou adicionar mais um ponto de estrategista Pra gente poder correr mais longe Esse tipo de coisa Depois eu vou pegar Tactician É isso, mano Conseguimos aqui Não vou dar upgrade isso aqui ainda Isso aqui também não vou mexer Ah lá Eles estão tudo morrendo Morrendo porque eles não tem pra onde voltar Vamos só passar o turno Bom, nosso barquinho chegou no porto O que que os gregos estão fazendo, cara? Épiros, Atenas Toda hora os caras vão pra lá e pra cá Eu não sei se eles estão querendo atacar Ah, ele tá indo pra Roma O desgraçado Eu sabia que ele ia tentar Mas Roma tem guarnição Eu consigo defender Roma tranquilo Se eu não me engano A não ser que eles recrutem um monte de mercenário O que provavelmente não é possível Porque eles... Ih, mano Tem uma doença aqui Eu não posso... Droga Eu não posso mover a legião daqui Porque tem doença Mas se eu mover pra cá Será que o inimigo me ataca? É, eles estão vindo pra cá com o exército deles Mas Roma tem uma guarnição fodida Roma consegue se defender sem problema Eu tô pensando em fazer um terceiro exército Só pra me defender do cara E depois dar desbante no exército Vamos pegar aqui Vamos pegar aquedutos Escola de gladi... Vamos pegar isso aqui Que a gente pega... Reduzir custo de construção de prédios Isso aqui é muito importante Ligúria foi destruída Roma Cara, deixa eu pensar Tem esse barquinho aqui Eu não consigo atacar esse barquinho Com minha frota pequenininha Vai dar merda Tá, vamos lá Aqui não tem como recrutar tropa boa, né? Se eu atacar ele no mar É burrice também É capaz da gente... Da gente se ferrar bonito Atacando ele no mar Tem como atacar essa... Ah, beleza Pronto Vamos destruir esses caras aqui Beleza, destruímos a frota naval deles Libera os cativos Volta pra capacidade GG A frota naval é chata Ela pode ficar raidando a... A comércio Vamos falar com os caras da massália aqui E se eles aceitam... GG, mano Beleza Eles aceitaram o trade agreement com a gente Não, lá em cima não Eu não vou fazer acordo com nenhum bárbaro Com esses bárbaros eu vou... Eu tô tudo pensando em destruir Tá bom, por enquanto Vamos dar upgrade aqui no personagem Por que eu não posso dar upgrade na mesma coisa? Botar nível 2 não dá Weapon damage Public order Defesa Barricada Moral Vou pegar... Vou pegar keepers of peace, vai O pombinho que vai aumentar a ordem pública no lugar Cara, esses caras não conseguem invadir lugar nenhum, sinceramente Neapolis Acho que talvez Na moral Acho que eu vou pegar esse exército daqui Eu vou marchar desesperado pra cá Pra Neapolis Só porque eles tem doença Só porque eles tem doença Como eles tem doença Eu movo os caras pra cá E o exército inimigo vai ficar com medo de atacar a gente Provavelmente Vamos passar o turno Vamos ver pra onde é que o cara vai Se ele vai pra Velatry Ou pra Roma Ou pra Neapolis Voltou Voltou Beleza Ele viu meu exército com doença ali com praga Voltou Eles querem pacto de não agressão comigo? Eu vou atacar eles, cara Eu não vou Eles querem que eu pague Não Eles querem que eu pague Sai fora Pirataria com menos solta Piratas são um problema sério E requerem sua atenção imediata Como você gostaria de lidar com esses vermes? Olha Caçar os piratas Pronto Cacei os piratas Cara Eu posso atacar o exército do cara na água, mano Mas eu tô com medo de perder tropa Faço ou não faço isso? Correu, né? Arrombado Correu Beleza Acabamos com o cara Acabamos com a Liga Etrusca Vamos jogar protetivamente Pronto Acabou Já exterminamos uma facção do mapa A Liga Etrusca Pronto Facção destruída DG, mano Bom Aqui eu não vou mais defender Aqui já foi feito o que tinha que fazer Eu vou voltar pra Roma Vou voltar pra Roma Você, o doentinho Vem pra cá Não quero você aqui, não Esse navio aqui eu vou mandar pra cá Porque é o porto militar Então a gente vai poder recrutar Barcos muito melhores aqui, mano Artilharia que taca fogo Artilharia que atira Porra toda Ih, mano Eu devia ter feito um Ship Ah, foda-se Eu devia ter feito um outro porto Shipreach Shipwright Não sei falar Eu tô com muito dinheiro Vamos dar upgrade aqui Vamos dar upgrade em indústria Vamos dar upgrade na pesca Dar upgrade aqui no tempo Não Ariminum É mercado? Ariminum é mercado, não é? Então vamos dar upgrade aqui no trader Aqui Pronto E vamos dar upgrade aqui nesse Comércio local Agricultura Cattle trader, não Amfiteatro Putz, eu acho que eu construí o prédio errado Sinceramente Na real, vamos deixar nível 1, tá? Vamos dar upgrade no templo da Minerva Beleza Deu tudo certo no fim das contas Vamos passar Cara, toda hora Atenas e Épiro Vem pra cá Eu não sei se eles estão em guerra Um com o outro Ou se eles estão Sei lá O que que tá acontecendo? Por que que esses exércitos Toda hora vão pro mesmo lugar? Isso não faz sentido É a IA bugada? Ahn, a gente precisa de cavalaria Mano Cavalry training Vai Pronto, a gente não sabe quando Que vai liberar a cavalaria Se é nesse turno No próximo Esse exército Tá perdendo vida Por causa de Doença Mas já já vai se curar Se não já se curou, né? Acho que já se curou Bom, aqui tá feito Aqui Vem vocês pra cá O navio Não Esse é o exército principal Cara Eu fiz merda Ah Ah Que pariu, velho Esse era o exército principal Eu movi errado de novo Ah Tá, vem pra cá Marchar Double time Vem pra cá Vamos dar uma olhada No que a gente pode construir aqui Ou a gente melhora Essa região Vamos melhorar Essa região aqui Vamos criar Um herding ground Pra conseguir muita comida Ou a gente cria fazenda Vai Fazenda é melhor Porque dá mais Isso aqui dá mais comida Eu quero dinheiro Então herding ground É melhor Gado Boi Ahn Guarnição Acho que é melhor Guarnição Melhor fazer guarnição Aqui Barracas manipular Vamos fazer a ordem pública Vamos fazer a ordem pública Comércio local Bota Vamos pegar a ordem pública Aqui Que é melhor Beleza Daqui a pouco a gente vai poder Recrutar unidades melhores Aqui nessa região Vamos recrutar dois lanceiros Pra poder impedir cavalaria E Dois rastare Deixa esses dois velites Vamos recrutar mais um merdinha Beleza Pronto mano A gente tem um exército bem sólido aqui Pequeno mas sólido Pra poder Atacar Caso alguém venha pra cá Vamos passar Galera Eu tomo decisões Meio erradas Tá Eu não sou tão bom Em Total War Assim Principalmente o Rome Que faz muito tempo Que eu não jogo Então eu posso Estar fazendo merda aqui Se você estiver assistindo Esse vídeo E você joga Total War Me fale Onde é que eu errei Eu posso corrigir Siracuse Siracuse Bem ali em cima Beleza Descobrimos o concreto A arte da guerra Pesquise qualquer coisa Da categoria Management O que é Management? Civil Land Management Why? Ah é daqui né Manipula Organization Vou pegar essa daqui A gente ganha Bônus Beleza Dá pra recrutar Uns barquinhos melhores Aqui pra patrulhar Nossas águas Acho que até dá Mas Caralho 620 630 Artilharia Tá bom Vamos lá Recrutei Esses caras Estão com a vida cheia A província Pra ficar completa Tem que tomar Caralhos Mas eu não quero Tomar caralhos Não Caralho Mano Caralhos Caralhos Mano Eu quero voltar pra cá Mano Como é que eu faço Eu vou voltar pra Roma Não vim pela água Então Aqui eu vou fazer O trader E melhora O comércio Local Aqui acho que eu vou guardar Eu não vou fazer nada Em Roma Na real Eu vou desmantelar Isso aqui Na moral Desmantela Próximo turno Eu descubro o que eu faço Vamos só passar Cara A gente tá com muito dinheiro Cara Eu investi Em Indústria E comércio E ficou com dinheiro Da porra Por turno Quando a gente tiver Com os exércitos grandes A gente vai tá com muito Muito mais dinheiro Só que o custo De manutenção do exército Vai ser maior Cala a boca Eu ganhei infâmia Beleza Um carinha meu Eu não sei mexer Nesse negócio de política Sinceramente Requer minha atenção Algum tolo Foi pego Desecrando Fazendo merda No templo De Júpiter Beleza Eu vou pagar o templo Vai Pronto Paguei o templo Pro cara Não fazer mais merda Aqui nessa região Eu vou colocar Um Templo De Mars Sinceramente Ou não Pera aí Acho que é melhor O de O de Netuno Comércio Essas coisas Tá Beleza Como é que a gente volta pra Roma Beleza Vamos recrutar umas unidades melhores agora em Roma Aí sim mano Não dá pra evoluir esse cara aqui Não Não Infelizmente Tá Acho que eu vou mandar esses dois aqui embora Dar desband E recrutar dois Triari Manda embora esses aqui também E recruta quatro do Dos espada ali Recruta quatro príncipes Eu vou só focar em infantaria Nesse exército aqui Beleza Eu posso recrutar cavalaria também Pronto Três cavalarias GG mano Nosso exército já tá bom pra subir ali Pra Pra galha ali E dar porrada nos bárbaros Aí sim Deixa eu ver como é que tá aqui a minha Minha missão Dominar mais uma província Cara Magna Grécia Puta merda Lilibal Syracuse Eu não tô afim de dominar esse lugar aqui agora não Mano Sinceramente Syracuse Não Não tô afim não mano Os caras são legais comigo Depois eu vejo o que eu faço com os caras aqui de Syracuse Beleza Vocês estão recrutando aqui Então tudo bem aqui Aqui tá recrutando Nosso exército fodelástico vai aparecer no próximo turno Aqui Vamos dar upgrade Vamos fazer um aqueduto Na cidade Melhor coisa que a gente faz Vamos ver quanto tempo já deu galera Acho que é isso mano Eu vou encerrar por aqui galera No próximo vídeo a gente volta com mais Rome 2 Total War E a gente vai atacar a Galia no próximo vídeo A gente vai vir aqui por aqui Medlam Patavium E vai tomar todos esses 3 lugares aqui Eu tô pensando em começar por Patavium Porque tem Tem esse recurso foda aqui De comércio Aqui depois Depois Medlam Cadê minha Minha espiã Vou mover ela pra cá Pra olhar o que que tem aqui Eu até agora não fiz nenhuma ação com espião Eu não gosto Eu acho Posso vir por aqui no próximo Próximo vídeo Beleza Então galera Vou encerrar por aqui Falou Mete aquele likezão pra ajudar E comenta Comentário é importante pra caralho Beleza Então falou